Fica na conta do marido, Jean, Moçoró, Foz do Guaçu, Ponta Grossa, Taubaté, Araxá, uau, gente, sejam muito bem-vindos, ok? Conheci no YouTube, que legal, que joia. Vamos agitar mais esse YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Então, vamos lá, gente. Começando oficialmente a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre birra, sobre esse período do Terrible Two, mas se você tem filho com menos de dois anos ou mais de dois anos, não tem problema que essa live, com certeza, esse aulão, vai valer pra você, tá bom? Vai ser uma aula muito especial. Eu tenho certeza que você vai sair daqui já com outro olhar. Vai ser uma bênção. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Joslin, eu sou pastora de crianças e mentora de mães cristãs da Escola Maternidade com Graça, que é um curso de criação de filhos à luz da Bíblia, onde a gente fala sobre muitos princípios e chaves, muitos princípios bíblicos e chaves bíblicas importantíssimas pra gente educar os nossos filhos à luz da Bíblia. Também sou autora do livro Criação Bíblia Compatível, um livro onde a gente fala sobre realmente olhar pra Bíblia e crer que ela é suficiente pra nos instruir em tudo, inclusive na nossa maternidade, tá bom? Se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, quero falar pra você se inscrever aqui no YouTube e já dar o like aí no nosso vídeo e comentar também aí da onde que você é, como você conheceu. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, eu quero conhecer você também, ok? Vamos lá, gente. Birras e Charbo 2. Pessoal do Instagram, tô no YouTube, corre lá no YouTube, porque lá está com... não tá mudo no YouTube, não. Corre lá no YouTube e deve ser o seu computador aí, que tá mudo. Vai lá e corre no YouTube que a aula de lá tá completinha, ok? Gente, é o seguinte, vou colocar os slides pra vocês aqui, porque nós vamos falar sobre Terrible 2 e birras. Deixa eu só tirar esse bannerzinho de trás. Como eu falei pra vocês, como eu falei pra vocês, é esse... Opa, deixa eu tirar aqui. Só colocar aqui um fundinho melhor pra gente. Não, não, não. Então, aqui. Se você não tem filhos dessa idade de dois anos, não tem problema, porque a gente vai falar sobre muitos princípios que são aplicados na idade do seu filho, com certeza também. O que que acontece? As crianças, a partir de dois anos, é onde a gente vê pesquisas, né, no mundo inteiro, apontam que há uma idade mais crítica relacionada à alteração de comportamento das crianças. Então, se você não sabe, também, além de eu ser pastora, de trabalhar com questões espirituais relacionadas à infância, eu também estou agora terminando minha pós-graduação em Neurociência e Educação e Desenvolvimento Infantil, e hoje vai ser uma aula que a gente vai unir muito os dois. E a Neurociência nos mostra isso, sobre essas fases de desenvolvimento cerebral, e o tanto que, realmente, ali perto dos dois anos, é uma fase muito crítica, e você vai entender melhor hoje dentro da nossa aula, ok? Então, vamos lá. Terrible 2, birras e a disciplina cristã, e os princípios cristãs, o que a gente tem que fazer com isso, ok? Bom, deixa eu aumentar os slides pra vocês. Vocês estão enxergando bem? Conta aqui pra mim. Ó, a gente vai falar sobre comportamentos desafiadores, já falei pra você, e sobre algumas coisas que acontecem, e o que nós temos que fazer em relação a isso. O que que acontece? Se você tem um filho pequeno, ou você já passou por situações desafiadoras, ou você está passando agora, ou você vai passar por situações desafiadoras relacionadas ao comportamento do seu filho. Por quê? Porque, realmente, as crianças passam por fases muito difíceis, que nós precisamos aprender a lidar com elas. Porque, muitas vezes, você está sendo frustrada, você está se sentindo realmente triste, culpada, por não saber lidar com essa situação. Eu tô falando culpada, mas eu sei que tem homens aqui também assistindo nossa aula, né? E, às vezes, vocês, como casal, você como pai, você como mãe, era alguém que sempre sonhou, desejou ter filhos, a paternidade, a maternidade, mas, de repente, vocês se encontram com tantos desafios comportamentais relacionados ali ao seu filho. É a desobediência, é o grito, é a birra. E, às vezes, por situações, assim, muito simples, né? Você não deu o copinho que ele queria, ele queria tomar o copinho verde, você deu o azul. Você vestiu a meia amarela e ele queria a preta. Ou, então, você deu descarga e ele que queria dar descarga. Aquelas situações, assim, super... E, às vezes, ele quer voltar na situação anterior e não tem mais como voltar. Uma vez, eu assisti um vídeo, gente, que a criança, ela estava super chorando porque ela tinha pintado todos os dedos e ela queria ter mais dedos para pintar os dedos, entendeu? Então, ela queria pintar mais dedos, mas tinha que ser o dedo dela, não podia ser o dedo de outra pessoa. Então, ela estava super em crise, chorando, frustrada, se jogando no chão. Afinal de contas, ela queria pintar mais dedos, ela queria ter mais dedos. Então, muitas vezes, as nossas crianças estão tendo esse tipo de comportamento em situações que, realmente, você não tem o que fazer, não é verdade? Você não tem o que fazer e você precisa tomar alguma atitude. Você começa a ficar chateada que você sonhava tanto com a maternidade, idealizou, às vezes, algo. Ou, às vezes, você acorda planejando algo. Nossa, eu vou fazer hoje um super café da manhã. Vou ter um tempo com a minha família. Vai ser um dia especial. De repente, logo no café da manhã, seu filho faz algo, começa a se estressar, começa a ter aquele ataque de birra. Enfim, eu sei que existem comportamentos que são desafiadores e que, muitas vezes, geram cansaço emocional, culpa, como eu falei, porque você acha que você está agindo de um jeito e acaba agindo de outro. Ou você acha que você está agindo certo, mas depois você não tem mais tanta certeza se você está agindo de maneira adequada. Mudança no seu planejamento do dia que faz você ficar desgastada emocionalmente. Eu quero te dizer, começar essa live dizendo que se você se sente assim, presta atenção. Essa live é para você. Você está no lugar certo. Essa aula é para você. Se você se sente desgastada, cansada, perdida, não sabe o que fazer, está naquela crise. Então, eu quero te dizer que hoje você está no lugar certo. E eu quero que você vá até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador para você. Amém? E eu quero começar te dizendo uma chave muito importante, que é a clareza. Chave importantíssima, tá? Lá no nosso curso, Maternidade com Graça, eu falo sobre várias chaves bíblicas importantes relacionadas à educação dos nossos filhos. Todo o meu curso, eu desenvolvi baseado no nosso relacionamento com Deus. A paternidade de Deus para nós, ela nos conta todos os segredos daquilo que o Senhor espera do nosso relacionamento com os nossos filhos. Porque a Bíblia nos diz que antes nós éramos apenas criaturas, mas a todos quanto receberam deles o direito de se tornar filhos de Deus a saber os que crêem em seu nome. João diz que quem recebe em Jesus se torna filho. E ao longo da Bíblia, eu fui estudando de Gênesis a Apocalipse, e quem é minha aluna sabe que a gente fala mesmo de Gênesis a Apocalipse lá no curso, a gente foi estudando todos os princípios bíblicos relacionados à paternidade de Deus para nós e o quanto isso é aplicável no nosso relacionamento com os nossos filhos. Amém? Agora, uma chave que é muito importante, eu quero começar falando sobre isso hoje, é que nós precisamos ter clareza em relação àquilo que nós temos que fazer. Em relação ao nosso propósito como pais, em relação ao nosso propósito como mães, quero mandar um beijo ali para a Ju, amando todas as aulas, é coisa do céu. Ju, um beijo, eu amo quando as minhas alunas participam aqui comigo. Lembrando que a live, ela fica sempre salva para as minhas alunas lá na plataforma, tá? Aqui fica só um tempinho, a gente tira do ar, mas todas as lives ficam salvas lá dentro da plataforma Escola Maternidade com Graça. Quem é minha aluna, pode assistir quanto quiser, quantas vezes quiser, clareza. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora e fale clareza. Agora você consegue ter clareza com os olhos fechados? Você consegue enxergar muito bem as coisas com os olhos fechados? Agora você consegue enxergar as coisas com os olhos abertos, mas sem luz? Tenho certeza que não, na verdade, você tem que ter olhos abertos para ver e você tem que ter luz. E eu quero te dizer que isso fala de uma disposição do seu coração, de entender o que Deus tem para você como mãe, como pai e também com a ação do Espírito Santo trabalhando o seu coração. Tati, mas eu vim aqui para saber o que fazer com a birra do meu filho, não vim aqui para falar de clareza. Pois é, mas o grande problema é que muitas vezes nós somos imediatistas. Então a gente olha para a birra dos nossos filhos, para a situação adversa, para o desafio comportamental e a gente quer agora resolver o problema e pronto, acabou. Mas a gente esquece que na verdade existe algo muito maior que precisa ser lapidado no coração dos nossos filhos e o que a gente vai fazer naquela hora vai interferir diretamente no tanto que o coração do meu filho vai ser moldado ou não. Você precisa começar entendendo isso. Amém? E eu quero começar lendo com você um texto bíblico, vou aumentar aqui para eu conseguir ler, que está lá em Marcos 8, que é sobre a cura do cego de Bethsaida. Bethsaida, o pessoal que está aqui corre lá para o YouTube, o pessoal do Instagram, porque lá tem slides, tem versículos, tem imagem, está melhor, ok? Olha o que que diz em Marcos 8, 22. Quando chegaram a Bethsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego, pedindo-lhe que tocassem nele e o curasse. Levaram o cego para quem? Para Jesus. Presta atenção. Eles levaram o cego para Jesus. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Aí cuspiu-lhe nos olhos e pôs as mãos em cima deles. Vês, já vês alguma coisa? Perguntou a seguir. O homem olhou em volta. Sim, vejo homens, mas não os distingo bem. Parecem troncos de árvores a andar de um lado para o outro. Então, olha só, Jesus estava diante de um homem cego e Jesus faz algo ali para que esse cego seja curado. É tão tremendo a gente perceber isso porque nós temos que crer que existe uma unção de cura que é liberada sobre nós hoje também. A Bíblia diz que aquilo que Jesus fez nós podemos fazer e coisas ainda maiores. Ontem, no nosso Domingo Kids, nosso culto de crianças, a gente falou sobre o poder da oração e a gente orou com as crianças sobre cura e nós tivemos várias curas. Uma menininha estava com uma dor no braço, foi curada. Outra estava com dor de cabeça, foi curada. Um menininho estava com dor de garganta, super inflamado. Ele falou que desinchou na hora. Ele conseguiu engolir, não doía mais. Então, é poderoso saber o quanto Jesus era usado para cura. Onde Jesus passava, as coisas não continuavam como antes. E eu sou alguém que é apaixonado por Jesus, pela sua palavra. E é exatamente isso que eu creio. Por onde Jesus passa, as coisas não ficam iguais. As coisas são mudadas. Por isso que eu digo, na sua casa, se Jesus está passando na sua casa, as coisas não podem permanecer iguais. Amém? Agora, olha que interessante. Jesus ora por aquele... Jesus age na vida daquele cego. Só que aquele cego não é completamente curado naquela hora. Ele não tem clareza. Lembra que eu falei que a chave é clareza? Ele não tem clareza. Ele falou, olha, eu vejo homens, mas não os distingo bem. Parecem troncos de árvores a andar de um lado para o outro. Ou seja, ele enxergava, mas não enxergava com clareza. E por que será que essa passagem foi registrada na Bíblia? Será que não era algo assim que Deus deveria ter ocultado? Afinal de contas, Jesus fez algo e aquele homem ainda não tinha clareza. Como assim? Será que Jesus falhou? Se Jesus registrou, se Deus registrou isso na sua palavra, é porque existe algo especial aqui. Eu acredito que realmente o Senhor está nos ensinando que nós podemos crescer em clareza. Jesus fez algo e ele já começou a enxergar. Ele não enxergava antes, agora ele já começa a enxergar, só que ele não estava distinguindo muito bem. E a Bíblia diz, então, pôs outra vez as mãos em cima dos olhos dos homens e quando olhou bem, tinha recuperado completamente a visão e via claramente o que se passava à sua volta. Olha que poderoso! Agora a Bíblia diz que Jesus coloca a mão sobre os olhos e ele recuperou completamente a visão. E agora ele via com clareza. A Bíblia diz e via claramente, Marcos 8, 25, claramente o que se passava à sua volta. Mamãe, papai, deixa eu te falar, você tem clareza do seu propósito? Você tem clareza do que você precisa fazer com o seu filho? Você tem clareza de como agir nas situações difíceis relacionadas ao seu filho? Eu sempre falo para as minhas alunas que depois que nós terminamos o curso, eu não estou prometendo que nunca mais elas vão passar por situações desafiadoras relacionadas ao seu filho. Mas eu falo que elas precisam ter clareza. Elas precisam saber o que é preciso ser feito. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu alvo final? Quais são os valores que eu preciso ensinar? Você precisa ter clareza. O que fazer? Como disciplinar? Como ensinar? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Então, olha só. Eu quero fazer uma pergunta para você agora bem específica. Eu já falei um pouquinho, mas quero repetir. Você tem clareza qual é o nível de relacionamento que você quer que o seu filho tenha com você? Olha só. Você tem clareza do nível de relacionamento que você quer que o seu filho tenha com você? Como assim? Veja, existem alguns níveis de relacionamentos. Você quer que o seu filho se relacione com você por medo? Opção 1. Letra A. Medo. Você quer que o seu filho tenha independência, que é o que muitas disciplinas humanistas têm ensinado hoje, né? Disciplina positiva, neurocompatível, enfim, criação com apego, que fala sobre independência. Esse é o nível de relacionamento que você quer que o seu filho seja independente de você. Quero te dizer que independência é diferente de insubmissão, tá? Mas existe algo que está relacionado ali, a gente pode falar isso na frente, né? Mas é independência ou você quer que o seu filho tenha honra e respeito. Porque, olha, o que nós precisamos é que os nossos filhos tenham um relacionamento conosco baseado em algo que nós queremos para eles. Como assim? Antes de você ensinar o seu filho, você precisa pensar o que eu quero para o meu filho relacionado a mim. Você já parou para pensar qual o nível de relacionamento que você tem com os seus pais? Hoje você já é casada, eu acredito que hoje você tenha um nível de independência dos seus pais. Por isso que eu falei que independência não é insubmissão, não é desonro, né? Agora, qual o seu nível de relacionamento com ele? Será que existe um relacionamento de amor? Uma aliança realmente de você querer guardar e escutar o que seu pai tem a dizer para você para sempre? Ou você realmente agora não quer mais escutar o que seu pai tem a dizer? Está dando graças a Deus que você cresceu, casou, tem a sua vida? Avalie comigo. Como que você quer que sejam os frutos do seu relacionamento com o seu filho? Como você está construindo a sua história com o seu filho? Como que você quer ser lembrado pelo seu filho? Veja só, a Bíblia nos traz uma chave importante sobre isso. O seu relacionamento com o seu filho precisa ser um relacionamento de honra. Deixa eu aumentar aqui. Precisa ser um relacionamento de honra. A Bíblia diz sobre honra. A Bíblia diz sobre obediência. A Bíblia diz sobre valorizar, valorizar, a valorização da fala dos pais. Então, eu não coloquei aqui todos os versículos que isso é assunto para outra live. Lá na escola a gente se aprofunda imensamente nisso, né? Tem lá um módulo inteiro sobre princípios bíblicos da criação de filhos. E eu quero mandar um beijo para a Andressa também. Sou de Dallas, também sou aluna, estou amando. Beijo, Andressa. Beijão em você. Então, olha só, a Bíblia, lá no curso a gente se aprofunda nesses princípios. Mas eu não posso começar aqui a falar sobre o que esperar da sua resposta em relação ao Turbo 2, a Birra, sem falar sobre isso. Porque quando você responde ao seu filho, independente do que você faça na hora, você tem que estar com a sua mente clara de que no final das contas o que você quer é construir um relacionamento de honra entre você e o seu filho. Onde ele honra você como pai, onde ele valoriza a sua fala, valoriza a sua instrução. E ele tem segurança para obedecer aquilo que você diz. Ok? Opa, desconfigurou. Mas eu quero ler o texto de Provérbios 1, 8 a 9, que diz assim, ouça, meu filho, a instrução do seu pai e escute os conselhos da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Quem já participou de alguma aula comigo, tanto gratuita quanto dentro da aula do curso lá da Escola Maternidade com Graça, com certeza já ouviu falar sobre isso. Porque esse texto é um dos textos que eu acho, assim, preciosos, relacionados à educação de filhos da luz da Bíblia. Porque nos mostra qual é o tipo de patamar, de lugar que o conselho do pai deve estar. A Bíblia não diz que você tem que escutar, pronto, acabou a instrução do seu pai. A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos de uma maneira que ele pegue o nosso ensino, ele pegue, os nossos filhos tomem a nossa instrução e coloquem um lugar de valor. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios, escuta o seu pai, a instrução do seu pai como uma coroa na sua cabeça, como um adorno no seu pescoço, ou seja, como algo que tem valor. Quando você está instruindo o seu filho, você tem que mostrar para ele que existe valor no seu conselho, que existe valor na sua instrução. Às vezes, você se relaciona com ele, só mandou, manda, faz, manda, faz, truculento, bateu, levou, só com punição, só com barganha, só manipulando do seu filho e ele não consegue olhar para você e realmente querer escutar o que você tem a dizer. Ouvir mesmo o seu conselho com instrução. Então, esse tem que ser o nosso nível de relacionamento com os nossos filhos. Amém? Quando nós estivermos diante de situações desafiadoras com os nossos filhos, nós precisamos ter em mente o que nós queremos e esse tem que ser o lugar que você quer que o seu filho esteja, no lugar de honra onde ele realmente quer ouvir a sua voz. Amém? E é claro, ali a Jéssica está falando, não é fácil mesmo, sintam-se acolhidas. Ali a Ariane falando, olha, eu me sinto péssima mãe por não conseguir fazer com que meus filhos me obedeçam sem que precise brigar. Às vezes, eu me sinto uma péssima mãe. Ari, deixa eu te falar, é um processo, é uma construção que a gente vai aprendendo a cada dia. O que eu gosto de falar para as mães é exatamente isso. Você tem que saber onde você quer chegar e a cada dia precisa haver uma pequena mudança, uma pequena melhora e ter segurança. Porque quando você tem segurança, não, realmente, talvez hoje meu filho tenha agido de maneira errada comigo, mas eu já tenho segurança de que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Então, eu creio que uma hora os frutos do meu trabalho virão. A Bíblia diz em Gálatas, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio e oportuno você vai colher. O que você planta, você vai colher. Então, esse é o ponto, é você ter segurança. Quando você tem segurança, você não se desespera, porque você sabe que você está fazendo o que precisa ser feito e você consegue descansar mesmo diante de um dia difícil com o seu filho. Você descansa, porque você sabe que está fazendo o que o Senhor te instrui. Esse é o meu objetivo maior, mentoreando as mães. Amém? Turbo 2, vamos lá. Mas daí, eu falei para vocês, prometi, que a gente ia falar um pouquinho sobre o Turbo 2. e por que que isso é tão desafiador? Por que que esse é um momento tão cansativo para as mães? Tão desesperador para os pais? Onde a grande maioria dos meus alunos, das minhas alunas, das pessoas, dos seguidores que chegam até mim, vieram nessa etapa da vida, da maternidade, da paternidade. Por quê? Porque no Turbo 2 é uma fase onde as crianças estão ali como um anjinho, bonitinho, bebezinho, fofinho, magracinha. E de uma hora para a outra, eles se transformam. É ou não é? Quem está aí na fase do Turbo 2? Às vezes, começa ali com um ano e meio, às vezes, já é um pouquinho mais. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho aqui. Não dá. Às vezes, às vezes, já é um pouquinho mais. Eu quero que vocês me vejam um pouquinho. Aí. Às vezes, já é com dois anos, às vezes, com dois anos e meio. E eu quero te dizer uma coisa, o Turbo 2 continua com o Turbo 3, tá bom? Muita gente falou lá, ah, eu estou com o meu filho que está com três anos e agora parece que está mais difícil. Eu falei, para mim também foi. Mais difícil ainda, né? Vai ficando mais difícil. Eu sei disso. Agora, começa nesse Turbo 2. Eu não gosto de falar Turbo 2. Turbo 2 significa terrível dois anos. Eu não gosto de rotular a criança, ah, ela está com o Turbo 2 e ela é terrível. Eu gosto de falar abençoados dois anos. Meu filho está no abençoado, abençoado nos abençoados dois anos, no abençoado três anos, no abençoado quatro anos, né? A gente tem que declarar uma palavra de benção sobre a vida dos nossos filhos. Mas é muito difícil, eu sei. Está super tranquilo de uma hora para a outra. Ele começa a reagir de uma maneira que ele nunca reagiu. Então, eu conto para vocês que é o curso de maternidade com graça, que a minha escola, ela começou, eu comecei a estudar sobre educação de filhos no livro Eu Conto Também, porque a minha filha deu assim, a birra, abaixa por aqui, a minha filha deu a birra assim, que eu não sabia o que fazer, fiquei assim, desconcertada e comecei a estudar sobre isso e aí eu comecei a achar muitos materiais, muitas instruções, muitas coisas que eram assim, às vezes coerentes assim, para aquilo que eu precisava, mas também não era completamente compatível com aquilo que a Bíblia me instruía, aquilo que a Bíblia me dizia. E aí eu comecei a estudar mais sobre educação de filhos na luz da Bíblia, foi no Turbo 2, tá? Então eu quero te dizer que tamo junto, eu sei o que é isso, você tá aqui por causa do Turbo 2 e eu também tô aqui por causa do Turbo 2. O que aconteceu com o meu filho? Socorro! O que que eu fiz de errado? Algumas pessoas, eu coloquei lá que era pra mandar perguntas pra mim e algumas pessoas falaram assim, será que existe algo que eu fiz de errado pra que o meu filho estivesse no Turbo 2? Ou então algumas pessoas falaram assim, será que existe algo que eu posso fazer para o meu filho não entrar no Turbo 2? Eu quero te dizer que não. Toda criança vai passar por essa fase desafiadora. Algumas crianças, é óbvio, que vão reagir muito melhor. Tem crianças que talvez nunca fizeram grande, nunca tiveram grande ataque de birra, mas já tiveram também pequenos comportamentos mais desafiadores que não tinham antes. Mas todas as crianças vão passar por esse processo. Já já vocês vão entender o porquê. a criança nessa idade, mais ou menos a partir dos 18 meses, um ano e meio ali, ela começa um momento de transição, principalmente perto dos dois anos. Por quê? É um momento onde a criança ela deixa de ser bebê e ela começa a desenvolver a sua autonomia. Então ela está deixando de ser bebê e começa a ser criança. Então ela quer começar a tomar suas decisões, escolher qual roupa ela quer, qual sapato que ela quer, qual tênis que ela quer, se ela quer tomar banho e se ela não quer tomar banho. E geralmente é assim, se você dá o garfinho rosa, ela quer o laranjado, se você dá a meia, é aquilo que eu falei, se você dá uma meia amarela, ela quer a meia azul, se você der essa azul, ela quer a amarela, porque ela quer mostrar que ela tem autonomia. Ela está no momento de desenvolvimento da sua autonomia. Só que o problema é que ela está desenvolvendo a sua autonomia, mas ela ainda não tem critério. Então ela não sabe, por exemplo, que um dia que está três graus lá fora, como acontece aqui na minha cidade, ela não pode ir lá fora de regata e bermuda. Só que ela quer ter a sua independência, a sua autonomia para escolher a sua roupa. Só que ela vai passar muito frio e ela não pode sair desse jeito, ou o contrário, está muito calor e ela quer pôr a blusa da patrulha canina que ela ganhou do tio, da vovó, e ela quer, e ela quer, e você tem que pôr a camiseta, porque está super calor lá fora. E ela não sabe lidar com a frustração. E aí acontece a explosão. E aí acontece o terrível dois anos, o abençoado dois anos, mas o termo do tio, como dizem, onde acontece esse momento de transição. Tá bom? E junto com isso, o que acontece? Eu vou tomar água porque eu estou ficando rouca. Junto com isso, o cérebro do bebê, ele está amadurecendo, só que existem regiões cerebrais que ainda não estão completamente desenvolvidas, como, por exemplo, as regiões cerebrais que trazem a inibição de uma explosão e de um ataque de birra por causa de uma frustração. Eu quero que você entenda uma coisa. Lá no YouTube, o pessoal do Instagram vem para o YouTube. Eu estou mostrando aqui um slide porque eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre essa questão cerebral. Então, o que acontece? A criança, as crianças, elas nascem, o bebezinho lá, recém-nascido, né? Nasceu lá há 39 semanas, 36 semanas, nasceu com o seu cérebro com um baita potencial de crescimento, tá? Então, ele tem muito potencial para crescer. E o que acontece? Para que ele cresça, ele precisa de experiência. Ele precisa experimentar muitas coisas. ele precisa de muitos estímulos. E quanto mais estímulos as crianças têm, mais sinapses cerebrais, que são conexões cerebrais, ela vai estabelecendo. Então, ela vai fazendo essas conexões neurais e vai criando essas sinapses cerebrais. E depois, as conexões cerebrais que não deram certo vão sendo descartadas e as sinapses cerebrais que deram certo vão sendo mielinizadas. lembra da bainha de mielina? Então, fez a sinapse ali dos neurônios, né? A ligação entre os neurônios, de um caminho que deu certo. Quero dar um exemplo para você. A criança, ela pega uma pecinha e está tentando encaixar ali na outra pecinha, né? Está tentando encaixar. Quando ela encaixa, todas as vezes que ela tenta encaixar, ela está fazendo uma sinapse cerebral. Está tentando fazer. Mas, quando ela encaixa, libera dopamina, né? No cérebro dela, libera dopamina. O organismo dela entende que deu certo e, por causa da dopamina, ela sente prazer, ela sente alegria. E a dopamina é um neurotransmissor, né? Um hormônio que faz com que a bainha de mielina seja liberada e consolide ali aquela sinapse. Então, o que acontece? Quando libera dopamina, tem aprendizagem. Porque ele tentou fazer várias vezes o encaixe, não conseguiu. Mas, na hora que encaixou, ela sentiu prazer, ela entendeu que deu certo e aquela sinapse, aquela conexão, ela foi consolidada, ok? E é assim que vai acontecendo a aprendizagem, é assim que vai acontecendo o crescimento do cérebro da criança, o desenvolvimento. Então, olha só, ela tem muito potencial de crescimento, mas ela precisa de muito estímulo para crescer, para se desenvolver. E quanto mais estímulo, melhor será. Ah, agora, nós, como pais, precisamos entender que a gente faz parte diretamente ali daqueles estímulos que serão desenvolvidos e do que vai ser consolidado e o que não vai ser consolidado. Então, existem casos, por exemplo, onde síndromes, né? Por exemplo, algumas síndromes de paralisia cerebral, onde a criança, ela faz várias sinapses, só que ela não consegue eliminar as sinapses que não deram errado, e isso traz uma patologia, né? Então, é importante fazer a eliminação das sinapses que deram errado. Só que você está entendendo que dependendo da experiência que você faz com que o seu filho tenha, você vai ensinar algo que precisa ser ensinado ou você vai ignorar algo que não pode ser reforçado, não pode ser ensinado. Vem aqui comigo para você entender melhor. Vou passar um slide aqui, alguns slides, e você vai entender o que eu quero te dizer. O que que acontece? Ó, por que que as crianças têm esses ataques de birra? Por que que existem momentos onde são muito desafiadores? E por que que a gente tem que saber como lidar com as crianças? Eu tenho certeza que vocês já viram algum lugar, se você já estudou um pouquinho sobre birra, falar sobre a teoria do cérebro triúneo, né? Trino ou triúno, onde eles falam dos quatro quadrantes do cérebro, superior, inferior, direito e esquerdo, que na verdade tem o cérebro reptiliano, onde a criança, o cérebro reptiliano da criança, aqui eu tenho o cérebro aqui, ó. O cérebro reptiliano é uma região inferior onde ela é responsável pelas expressões de defesa, de gritar, de se esquivar, de empurrar, né? E a parte superior do cérebro, ela regula o sistema límbico, o cérebro reptiliano, as emoções, né? E a birra acontece quando existe uma desconexão cerebral, que a parte superior do cérebro, ela desconecta dessa parte que regula as emoções. Com certeza, você já ouviu falar sobre isso. Se você não ouviu, existe uma teoria que fala sobre isso. Agora, o que a neurociência mostra é o seguinte, que muitas vezes, deixa eu só ampliar aqui, que muitas vezes, o que acontece é que a criança, na verdade, várias vezes vai acontecer isso, ela não tem ainda algumas das suas funções bem desenvolvidas. e a gente espera delas que elas tenham por uma falta mesmo de expectativa. Então, presta atenção aqui em mim, que você vai entender onde eu vou chegar. Às vezes, você está querendo logo que eu seja prático, mas o que eu vou falar aqui vai fazer total diferença em relação à criação do seu filho. Então, vamos lá. A primeira parte do cérebro do seu filho que começa a ser estimulada, começa a ser desenvolvida, são as funções sensoriais. Tá? Funções sensoriais. É quando ele começa a sentir as coisas. Logo que ele nasce, a mamãe faz carinho nele. Às vezes, ele já começa a fazer carinho na mamãe. Ele começa a sentir as coisas, começa a olhar. Tudo isso são... Sente o cheirinho. Tudo isso são funções sensoriais, né? Às vezes, algumas pessoas, algumas mães falam, ah, meu filho fica bem longe de mim se não sentir meu cheiro. Se não sentir o cheiro de mamar. As funções sensoriais são as primeiras funções que vão sendo desenvolvidas, tá bom? Agora, a outra função que começa a ser desenvolvida depois dessa são as funções motoras, tá? Então, o que acontece? Depois que ela está sendo bem desenvolvida de maneira sensorial, ela começa a conseguir pegar, começa a pegar o brinquedinho. Lembra das crianças do seu filho pequeno? Começa a pegar o brinquedinho, começa a puxar o cabelo, às vezes, começa a levantar a cabecinha, o bebezinho começa a levantar a cabecinha. Depois começa a sentar, daqui a pouco está engatinhando. Então, primeiro as funções sensoriais vão sendo desenvolvidas. Depois as funções motoras, ok? Depois as funções de linguagem, que é uma função linda que começa a ser desenvolvida. A criança começa ali com aquelas palavrinhas monossilábicas, mamã, papá, que você não sabe se é papai, se é papá, se você não sabe se é comida, se é mamãe, se é o mamá, né? Aquela crise da mãe, a mãe fala que é ela, o pai fala que é o mamá. Enfim, eu acho que é os dois, mas essas são as funções de linguagem, tá? Que vão sendo desenvolvidas. Agora, tem uma função que, na verdade, ela começa a ser desenvolvida muito depois, que são as funções executivas. Só que, muitas vezes, a gente age com a criança de dois aninhos, as crianças pequenas, esperando com que as funções executivas delas já estejam bem desenvolvidas. A parte do nosso cérebro que regula as funções executivas é atrás aqui da nossa testa, a parte da frente aqui, que é o nosso córtex pré-frontal. E o que que a função executiva tem a ver com a nossa aula? Porque a função executiva são as funções relacionadas à nossa conduta. Então, são funções relacionadas às nossas habilidades de se relacionar com as nossas tomadas de decisões, com o nosso controle emocional. São várias funções, eu coloquei as quatro principais aqui que eu acredito que sejam relacionadas àquilo que a gente precisa saber, que são tomadas de decisão, é uma função executiva, inibição de comportamento, antecipação de ações, flexibilidades cognitivas. Então, quando tem uma ideia, vou executar, mas aí quando eu vou executar eu vejo, opa, eu ia fazer isso, mas eu acho que agora não é uma boa ideia e penso no plano B, são funções executivas que estão entrando em ação. Isso se chama flexibilidade cognitiva. Ou então, quando eu vou escolher algo, eu preciso tá frio, então eu vou escolher um casaco mais quentinho, porque eu vi que se eu colocar esse aqui eu vou passar mais calor, mas eu tenho que colocar essa outra por baixo que pode seguir esquente. Tomada de decisão, funções executivas, que é regulado pelo córtex pré-frontal. Inibição de comportamento, alguém me fala algo que eu não gostei, me dá uma vontade de xingar aquela pessoa, pegá-la pelo pescoço, alguém fez algo muito errado comigo, né, mas eu consigo, né, respirar fundo, não vou fazer isso, porque eu tenho um mínimo de senso que inibição de comportamento. Antecipação de ações, né, eu vou, é uma outra função executiva, inibição de comportamento, quando, é, aliás, antecipação de ação, quando eu posso prever que não é uma boa ideia eu pegar a faca e cortar aquilo daquele jeito, senão eu posso cortar meu dedo, então não é uma boa ideia eu fazer, pegar aquilo ali e chutar com força que eu posso machucar meu pé, enfim, antecipação de ações também é uma função executiva. E as funções executivas, elas demoram muito, muito, muito mais para serem desenvolvidas. Elas terminam de ser completamente desenvolvidas lá depois de 20 anos. E o que que acontece? A gente chega no momento da infância dos nossos filhos, das crianças, onde nós exigimos delas justamente tomadas de decisões, inibição de comportamento, antecipação de ações, flexibilização ou flexibilidade cognitiva, como se elas tivessem 20 anos. Você tá entendendo? Agora é, o que eu faço então? Então eu deixo a criança fazer o que ela quiser, porque senão, ela nunca, porque ela não tem condição nenhuma de aprender a tomar decisão? Não, não, não. Lembra que eu falei que o desenvolvimento da criança depende de estímulo? E depende de estímulos e acertos que liberam dopamina e ela entende que ela deve fazer aquilo ou não deve fazer aquilo? Justamente agora, na infância do seu filho, é a hora de você ensinar para ele o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Tá bom? É nesse momento onde ele vai desenvolver que você tem que permitir com que ele tenha experiências e essas experiências, elas vão ser conduzidas muitas vezes por nós. Então, por exemplo, se toda vez que o seu filho chora, cai no chão e grita, ele consegue o que ele quer, ele estabeleceu uma sinapse cerebral que esse jogo dá muito certo, que essa ação dá muito certo, que você vai dar para ele o que ele precisa. Então, o desenvolvimento dele vai passar pela lógica no seu cérebro, algo fisiológico mesmo, de que dá certo, então ele vai fazer. Agora, se você começa a frustrar ele, ou seja, você não dá tudo que ele tem, você coloca limites, você ensina, você consegue limitar mesmo aquilo que ele faz, aquilo que ele não faz, por isso que limites são completamente importantes e é algo totalmente preciso. Nós temos que realmente colocar limites nos nossos filhos, diferente do que o mundo diz muitas vezes, o mundo diz que crianças limitadas vão ser adultos limitados, isso não é uma verdade, crianças precisam de limites, limites é segurança, limites é proteção, limites é amor, o Senhor coloca limites para nós, Deus nos coloca limites porque ele sabe que muitas vezes, existem coisas que vão nos prejudicar, não é falta de graça, não é falta de amor, muito pelo contrário, né? Então, o que que acontece? Olha lá, a Rafaela tem gente de 30 anos que não tem as funções executivas transformadas, não amadureceu ainda, exatamente, é exatamente isso, e às vezes a gente espera dos nossos filhos que eles estejam assim, mas não é assim, ó, ai, mas o seu filho tá dando um piti, ah, só acolhe ele e abraça ele, ele precisa do seu amor, porque ele ainda não tem seu cérebro desenvolvido, não é isso que nós temos que fazer, ele precisa sim de acolhimento, daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas coisas importantes, vou começar já já, precisa sim de uma série de coisas, de acolhimento, de atenção, de amor, mas ele também precisa ser ensinado, ele também precisa ser instruído, ele também precisa saber o que é não, você tá entendendo? Porque se não, dentro desse desenvolvimento cerebral e também, principalmente aqui o que a gente tá falando agora, das funções executivas, do desenvolvimento do córtex pré-frontal, ele vai fazer associações erradas, ele vai entender de maneira errada algumas coisas, vai aprender a viver de maneira errada, e daí quando ele tiver lá 18 anos e o cara fechar ele na hora que ele estiver dirigindo, ele vai sair, vai pegar o cara pelo pescoço, vai bater no cara, porque ele acha que ele que manda no mundo inteiro, que ninguém pode fazer nada nunca errado com ele, ele pode tomar a decisão que ele quiser, ele não vai saber se submeter no trabalho, ele não vai saber escutar ou não, você tá entendendo? Ele precisa aprender isso agora, esse é o momento da gente aprender a lapidar o coração dos nossos filhos, lembra que eu falei que o cérebro das crianças ele tem potencial pra muito, mas nós temos que agora ser instrumentos do Senhor pra ter sabedoria, pra lapidar o coração dos nossos filhos e o cérebro dos nossos filhos, amém? Falei que ia ter muito conteúdo nessa aula, não falei pra vocês? Deu uma desconfigurada ali, ó, se você tá comigo aqui escreve um hashtag amém no Instagram, no YouTube, se você chegou até aqui nessa aula, se você tá assistindo essa aula gravada, escreve aqui hashtag amém nos comentários pra eu saber quantas pessoas chegaram até aqui comigo, tá bom? E ó, é o seguinte, nós precisamos de muita sabedoria nesse processo e eu quero te falar que sabedoria é diferente de permissividade, tá bom? Sabedoria é diferente de permissividade. Quando eu falo que você tem que ter sabedoria, eu não estou falando que você tem que fazer tudo que a criança quer e não é pra você ser permissivo, pra você, né? Eu acho que você já entendeu isso, né? Fazer aquilo que, deixar a criança fazer qualquer coisa porque ela ainda não tem maturidade pra lidar com frustração. É você saber como lidar pra que ela aprenda a lidar com frustrações. Amém? Então, vamos lá. E eu quero falar algumas coisas pra vocês, pra ajudar vocês nesse processo. E a primeira coisa que eu quero falar é, nós precisamos agir com compaixão. Então, o que que acontece? Uma das características que o Senhor nos ensina na sua palavra é que um pai, ele tem compaixão do seu filho. Olha o que que diz em Salmo 103,13. Como um pai tem compaixão do seu filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele tem compaixão daqueles que o temem, daqueles que o respeitam, daqueles que são seus filhos, né? Porque todos quando receberam Deus e poder de se tornarem filhos. Lembra sempre disso. Você que tem Jesus, você é filho, tá? Nós temos que ter compaixão. Agora, o mais legal é que a palavra compaixão no original bíblico é racha, que significa amar profundamente, ter misericórdia, ser compassivo, ter afeição eterna, ter misericórdia. Misericórdia é muitas vezes você não fazer o que você tinha que fazer, né? É você realmente respirar a fundo e não punir todas as vezes o seu filho e entender às vezes que ele realmente não está tendo condições de agir de outra maneira. Você está entendendo? Agora, ter compaixão não é você tolerar e negociar. Ou seja, o seu filho chorou porque ele fez ali uma birra, porque ele queria muito comprar o doce e você não deu. Ter compaixão do seu filho não é você comprar o doce para ele, mas é você ter misericórdia, amar profundamente, você falar para ele filho, você não pode fazer isso. Eu entendo que você queria o doce. Eu muitas vezes também quero o teu doce, mas agora você não vai ter. Mas eu entendo você. Eu falo que ter compaixão é você se identificar com a dor do seu filho. E eu quero te dizer uma coisa, é muito importante, eu bastante desconfigurada aqui nos slides, mas tem problema, é muito importante você ter compaixão porque a compaixão é o momento que você conecta com o seu filho e ele se abre para ele escutar o que você tem a dizer. Então aqui eu quero unir a ciência com a Bíblia aqui, né? A Bíblia fala que nós temos que ter compaixão com os nossos filhos, Deus tem compaixão conosco, como um pai tem compaixão com o seu filho. E a neurociência nos ensina que quando você demonstra compaixão, quando você demonstra que você realmente entendeu o que o seu filho, por que o seu filho está frustrado, por que o seu filho está chuteado, por que o seu filho está chorando, você demonstra para ele, ele se torna mais acessível para ouvir o que você tem a dizer. Então como a gente fala lá no curso, as minhas alunas vão lembrar, a gente tem, não dá tempo aqui de desmiuçar tudo, mas a gente tem uma parte do nosso cérebro que é totalmente racional, linear, e uma parte que é emocional. Quando o seu filho está chorando porque ele acabou de sair da casa da vovó e ele queria ficar mais lá, ele está chorando muito, não adianta você ficar falando para de chorar, você não pode ficar mais na casa da vovó, a gente tem aula amanhã cedo, você tem que sair, não adianta muito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar com a parte emocional dos nossos filhos, ou seja, mostrar para ele que você entende a dor dele, que você também talvez ficaria triste se acontecesse isso com ele, que você também talvez gostaria de ficar mais na vovó, e quando você faz isso, você dá a oportunidade para que o cérebro do seu filho conecte aquilo que você está dizendo. Então, na verdade, não adianta você ficar tentando racionalizar com o seu filho quando a parte do cérebro dele que está predominando naquele momento e atuando na sua mente é a parte emocional, mas se você entrar com o emocional, junto com o emocional, ele se abre para ouvir o que você tem a dizer. Então, isso dá muito certo, isso é ter compaixão. Então, a sua filha, seu filho acabou de sair da vovó, está chorando muito que queria estar lá. antes da sermão, fala, filho, eu entendo que você queria ficar mais com a vovó. Eu também gostaria de ficar lá mais com a vovó. Eu sei, é muito triste quando a gente quer ficar com alguém e a gente não pode ficar. Eu entendo. Só de você fazer isso, o seu filho já vai se abrir. Isso é fisiológico, o cérebro dele vai se conectar com você, a sua parte emocional com a emoção dele. E agora sim, você pode falar sobre os seus argumentos que você tem para falar com ele. Então, isso é compaixão. Amém? Isso é você ter compaixão. Isso é você olhar para o seu filho com o olhar dele. Olhar um pouquinho com a visão dele. Entender, tentar entender as coisas com essa perspectiva. Na verdade, quantas vezes nós somos frustrados e às vezes se a gente passasse pela mesma situação deles nas devidas proporções, a gente também às vezes ia ficar muito chateado, ia chorar. Você quer muito estar com alguém e você não consegue. Você quer muito numa festa e você não consegue. Muito numa viagem e você não consegue. A gente também se frustra, sabe? Quando cai dois compromissos no mesmo dia, duas coisas especiais. A questão é que a gente consegue se regular. Mas e se a gente não conseguisse? Como será que a gente ia ficar? Então, às vezes é uma hora da gente começar a tentar ter um pouquinho mais de tolerância com os nossos filhos. Mostrar para ele que a gente compreende também a dor dele. Isso é compaixão. E isso faz muita diferença na hora de se relacionar com os nossos filhos. Agora, a segunda coisa é que a gente tem que saber a hora certa de se comunicar. E eu quero te falar uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Desconfigurou um pouquinho os meus slides, mas dá para a gente falar ainda, né? Não adianta a gente falar com os nossos filhos quando eles não estão ouvindo. É incoerente você falar com alguém quando ela não está ouvindo o que você tem a dizer. Quando ela não está com seus ouvidos abertos para escutar aquilo que você tem a dizer. Então, o que acontece? Eu costumo dizer para as minhas alunas que existem dois tipos de birra. Existe a birra real e existe a birra fisiológica. Qual é a birra fisiológica? A birra fisiológica é quando o cérebro do seu filho está em pane mesmo e quando o bebezinho lá de dois anos, dois anos e meio, três anos, ele entra naquele estado que ele não consegue se acalmar. Então, ele se joga, ele bate cabeça, ele se mexe com o seu corpinho, que é o seu corpo tentando fazer essa regulação cerebral. Ele bate cabeça, ele se joga, ele se amolece, não consegue ficar no seu colo. Essa é a birra real, tá? Agora, quando a criança começa a ficar um pouco maior e se ela já percebeu, o cérebro dela já percebeu que quando ela faz isso o negócio funciona, ela entra nesse jogo. Então, o que que acontece? Se toda vez que o seu filho de dois aninhos, dois aninhos e meio fizer uma birra, você fala, ai, que idosinha, é fisiológico, então para ele se acalmar eu vou dar o chocolate. Ah, então para ele se acalmar eu vou colocar o desenho que ele pediu. Para ele se acalmar eu vou dar o celular que ele queria. O que que vai acontecer? Você vai construir no cérebro do seu filho e no caráter dele também a ideia de que, pronto, funciona o meu jogo, é só me jogar no chão, é só eu gritar, é só fazer um escândalo, é só entrar em birra e aí, meu filho, seu filho vai estar com 10 anos fazendo birra, vai estar com 18 anos fazendo birra, né? É muito difícil. Então, a gente tem que sempre avaliar. Então, na hora de você ensinar o seu filho, você tem que saber a hora certa de se comunicar. E por que que eu falei para você avaliar? Porque o que que acontece? Na hora que o seu filho está nessa birra real, com o seu cérebro em pânico, como eu falo lá para as minhas alunas, não é hora de você ficar tentando dar sermão, falando sobre os princípios, sobre aquilo que você acredita. Lá no curso, a gente fala sobre o que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, né? Então, existem coisas a serem ensinados, né? Não é assim, você vai colocar tudo na conta da fase e acabou. Existem valores a serem ensinados, existem princípios, honra, respeito. Se o seu filho está chutando você, não é assim, ah, ele estava me chutando porque ele estava em birra e pronto, acabou. Não, chega uma hora que você tem que falar, filho, você não pode me chutar. Isso é desrespeito. É um valor inegociável dentro do seu lar. E tem um módulo inteiro lá no curso onde a gente fala sobre valores inegociáveis, né? Então, o que que acontece? Você vai ter que comunicar para o seu filho sobre isso, mas existe a maneira certa. Avalie, então, porque nós temos que saber a hora certa de se comunicar. Se o seu filho está na birra real, não é a hora certa de se comunicar. Agora, se ele está no momento de manipulação e ele já argumenta com você, se o cérebro dele tem trabalho, ele consegue trabalhar para argumentar com você, ele tem trabalho também para escutar o que você tem a dizer. Está entendendo? Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria. Uma criança de dois anos com a birra real, fisiológica, não adianta você ficar falando. Mas a birra manipulada com a criança mais velha, você pode, sim, já no momento ali que ele está gritando, que ele está chorando, falar para ele abaixar o tom, você já pode ser mais firme, falar enquanto você estiver assim, eu não vou falar com você, eu quero que você fale comigo direito, eu vou te dar outra chance de falar comigo. Repete de novo assim, agora com educação, com respeito, você já sabe falar, agora você fala sem chorar, você já pode ser firme para comunicar os seus valores, ok? Exatamente, senão você vai acabar premiando o mau comportamento, né? Agora, a terceira coisa que eu quero falar para vocês é não coloque tudo na conta do desenvolvimento, né? Então, essa é a grande questão que eu também abordo lá no meu livro, lá no curso, muito mais profundamente dentro do curso. Existem pessoas que acham que tudo é uma questão de pecado, tudo, né? Tem duas linhas aí de pensamento. Não, é pecado, é pecado, então, para remover esse pecado, é a vara e é o pecado, pronto, acabou. Tem outras pessoas que colocam tudo na conta da imaturidade, não é verdade? Não, é imaturidade, ah, tadinho, ele ainda não consegue se acalmar, ele não consegue me respeitar, é assim mesmo, uma hora ele vai aprender a me respeitar como ele respeita qualquer outra pessoa, ah, que pecado, crianças são anjinhos, o mundo que vai corrompendo, o problema dela não foi o que, é que ela era, tinha uma natureza, assim, ruim, mas é aquilo que eu fiz, que reforcei o mau comportamento, daí ela aprendeu, gente, a Bíblia diz, Davi diz, tenho sido pecador desde o dia em que eu nasci, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, existe em nós uma concupiscência do pecado, sabe o que é concupiscência? Concupiscência é a parte do nosso corpo, do nosso instinto que foi contaminado, envenenado pelo pecado, todos nós temos instintos, os instintos são bons, instintos sexuais, que é a atração da mulher pelo homem, instintos de sobrevivência, que é o fato de, às vezes, alguém jogar uma coisa na sua cara, você fechar o olho, você se esquivar, instintos são bons, agora, quando houve o pecado, os instintos foram envenenados, e aí deu origem às concupiscências da carne, e as crianças têm concupiscência, que é desejo errado, desejo de rebeldia, desejo pelo pecado mesmo, né, da carne, então, nós também não podemos colocar tudo na conta do desenvolvimento, porque a gente também precisa entender que existe natureza pecaminosa, então, quando os nossos filhos agem de maneira errada, você também precisa mostrar, usar essa oportunidade para mostrar para eles que eles são pecadores, e aí você coloca o pano de fundo para apresentar Jesus para eles, nunca perca uma oportunidade de apresentar seu filho para Jesus, seu filho pequeno, três aninhos, dois aninhos, mostra para ele, viu filho, como você precisa de Jesus, viu, você fez isso, você chutou, você empurrou a irmãzinha, viu como você é pecador, viu como você faz coisa errada, ainda bem que nós temos um salvador, conduza o seu filho para Jesus, existem questões espirituais, existem questões naturais, nem tudo é natural, mas também nem tudo é espiritual, a gente tem que saber equilibrar, ok? Eu não falei para vocês que eu nunca dei uma aula como essa, eu estou dando muito conteúdo de graça para vocês, fica até o final que eu tenho uma surpresa para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Quarta coisa, deixa eu abrir aqui, olha só, não negocie, a sua resposta será a experiência que o seu filho vai viver, então aquilo que a gente falou, ele não pode interpretar que deu tudo certo, certo? Ah, não, que bom, deu tudo certo o que eu tinha que fazer, né? Opa, peraí, deu uma travadinha aqui ou vocês estão vendo bem? Ele não pode interpretar que não, deu tudo certo, eu tinha que fazer esse escândalo para conseguir, fiz o escândalo, consegui, não, lembra que eu falei? Sinapses bem-sucedidas, tem minha alienização e o meu cérebro consolida como aprendizado, se você ficar negociando, se você ficar cedendo, a sua resposta vai ser uma experiência que ele vai viver e ele vai, você vai reforçar o comportamento negativo, premiar o mau comportamento, isso não é bom, tá? É claro que nesse momento, às vezes, você pode relevar algumas coisas, mas nunca ceder, nunca ir contra aquilo que você acredita, contra os seus valores, contra os seus princípios, sempre você tem que ter em mente, gente, é um dos módulos lá do nosso curso, sempre tenha em mente, sempre tenha em mente quais são os valores que você quer ensinar para o seu filho, quais são os princípios que você quer ensinar para os seus filhos, existem princípios inegociáveis, valores inegociáveis, você precisa conduzir o seu filho dentro desses valores, amém? E quinto, discipline, mas olha só, a disciplina na Bíblia não é só punição, não é você punir isoladamente porque o seu filho falhou, porque o seu filho errou, em Efésios 6,4 diz, e vós pais, não provoqueis a ira dos nossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, em Efésios 6,4, a palavra criai-vos é ectrefo, que fala sobre alimentar, você dar nutrição, nutrir o seu filho, até ele se tornar maduro, maduro. Então, a palavra criai-os ali, de você criar o seu filho, fala de você ensinando o seu filho gradualmente, gradualmente, até que ele consiga, de maneira independente, tomar as suas decisões. Agora, criai-os na disciplina e na admoestação. Disciplina na original é para a ideia, que é treino, educação, correção, é realmente pegar na mão do seu filho e conduzir ele, mostrar para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, treinar o seu filho. Tem um livro que eu gosto muito, o Monge Executivo, ele fala sobre os tipos de treinamento, de disciplina, onde você vai ensinando o seu liderado. Então, primeiro você faz e ele vê, depois você vai junto com ele, depois você supervisiona e depois ele faz sozinho. Então, isso é disciplina, é você ensinando o seu filho aos poucos, treinando os seus filhos. E a admoestação é notesia, treinamento por palavras, conselho. Então, tudo isso está relacionado. Essa live não é sobre disciplina, a gente fala muito sobre isso lá dentro do curso, tem um módulo inteiro sobre ferramentas bíblicas para lidar com o mau comportamento do seu filho, a gente vai falar sobre disciplina lá, mas eu quero te dizer uma coisa, quando o seu filho está no Turbo 2, quando o seu filho está numa fase de birra, de desafios comportamentais, não significa se existe mesmo uma imaturação ainda do cérebro, uma falta de maturidade ali das funções executivas, do córtex pré-frontal, tudo isso, não significa que você não vai disciplinar. Agora é por causa exatamente disso que você precisa instruir. Você precisa nutrir, você precisa mostrar para ele como faz, o que não faz. Isso é disciplina também. Amém? E uma das coisas muito legais que eu acho sensacional que a neurociência traz e que tem a ver com aquilo que a gente crê também na Bíblia, é o que? Ofereça um pouco da sua maturidade para o seu filho. Então a gente leu lá em Provérbios 1,8, ouça meu filho a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe, elas serão enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Lembra que a gente leu esse texto já? E eu falei que a grande sacada é que você conduza o seu filho para que o seu filho queira ouvir a sua instrução, queira ouvir aquilo que você tem a dizer? Então, o seu filho, ele ainda não tem as funções executivas bem desenvolvidas, mas uma grande sacada na hora que nós estamos criando os nossos filhos é oferecer um pouquinho do nosso córtex pré-frontal para ele, é oferecer um pouquinho do nosso cérebro para ele, das nossas funções executivas para ele. Como assim? É ensinar o seu filho o que ele deve fazer. Então, por exemplo, ele ainda não tem essa questão de previsibilidade, de antecipação da conduta, de você, dele pensar o que vai acontecer se ele fizer tal escolha ou outra escolha. Então, é a hora de você fazer isso. Empresta o seu córtex pré-frontal para ele, a sua função executiva. Vai lá e fala, filho, será que não é uma má ideia você pegar esse garfo e espetar o seu irmão? Você não acha que ele vai ficar triste, que você vai ferir o seu irmão e vai ser ruim para você? Você está entendendo? Ou então, gente, presta atenção aqui, senão vocês ficam aí conversando entre vocês, né? Será que não é uma má ideia? Será que não é uma boa ideia, filho? A gente parar então e colocar aqui esse brinquedo para a gente almoçar e depois a gente volta a brincar? Se ele não consegue fazer essas mudanças de atividades, você vai emprestando para ele, você vai mostrando para ele, antecipa para ele as escolhas. Uma das coisas que a gente fala no curso, uma das ferramentas bíblicas é a condução das escolhas. Se ele ainda não consegue pensar nas consequências das suas ações, não tem esse controle inibitório, empresta para ele o seu cérebro, mostra para ele então claramente como seria ruim se ele fizesse essa escolha errada, né? Como seria ruim porque daí ele ia fazer isso e ia acontecer aquilo, né? Eu sei que na teoria é muito fácil, na prática é mais difícil, eu sei, eu sou mãe, eu sei, mas você está entendendo que às vezes a gente tem que sair no piloto automático de só ir criando os nossos filhos assim, criando, 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 parar e começar a pensar um pouquinho como será que eu posso ajudar meu filho a entender um pouquinho melhor essa decisão, né? tomar essa decisão, eu posso antecipar para ele a consequência se ele fizer isso ou se ele fizer aquilo, né? Isso também fala de disciplina, é você emprestar um pouquinho da sua maturidade para ele, amém? E eu quero falar uma coisa para vocês, terminar falando isso aqui, ó, ensinar a ter medo não é educar, ensinar, educar, é ensinar a criança a antecipar as consequências e tomar as suas boas, as suas boas decisões por conta própria. Então, olha só, vou repetir aqui para você, ó, ensinar a educar, ensinar a ter medo não é educar, educar é ensinar a criança a antecipar as consequências e tomar as suas boas decisões por conta própria. Às vezes, a gente está educando os nossos filhos só colocando medo, 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 e ele nem pensa no que ele faz, ele só faz porque ele tem medo. Calma aí. É isso que você quer mesmo para o seu filho? Que ele tome decisões porque ele tem medo? Fica comigo que eu tenho uma surpresa para vocês ainda. Eu tenho certeza que você não quer que seu filho sinta medo de você e tome suas decisões baseadas no medo. Isso não é educar, tá bom? Isso é adestrar o seu filho. É educar, ensinar a criança a antecipar as consequências, a pensar nas consequências das suas escolhas, das suas ações, e aí sim, ele tomar as boas decisões por conta própria. Amém? E eu quero falar uma coisa para vocês, vou mudar aqui de slide um pouquinho. Mamãe, papai, entenda algo. Esse é o tempo oportuno para você investir na educação do seu filho. Eu quero te falar uma coisa, você só tem uma chance para educar o seu filho. E o que eu sempre digo para as minhas alunas, você vai colocar toda a sua confiança em dica de Instagram, em opinião das amigas, em teorias desse mundo, ou você prefere confiar naquilo que a Bíblia nos diz? E é por isso que eu quero convidar vocês a participarem da Escola Maternidade com Graça, do meu curso de criação de filhos à luz da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai fazer algo que eu nunca fiz, que eu vou abrir as matrículas para vocês em valor promocional, em uma parcela que eu nunca fiz também, tá bom? E quem estiver aqui na live vai conseguir um cupom de desconto extra de mais 20% de desconto. Quem ficar na live vai ver que realmente eu nunca fiz isso. Então, olha só, deixa eu falar um pouquinho sobre o curso para vocês, para vocês verem como funciona. Antes de qualquer coisa, não fique pensando ai, não posso, ai, não tenho dinheiro, ai, não consigo, queria tanto aprender, mas não consigo. Deixa eu te falar, a condição que eu vou fazer para vocês hoje, que eu nunca fiz, eu tenho certeza que vai caber no seu bolso e olha, é tão pequeno perto de tudo aquilo que você vai receber que eu tenho certeza que daqui um ano, daqui 18 meses, já vou te contar porquê, você vai estar falando uau, que bom que eu entrei, que eu me equipei, que bom que eu me preparei, porque agora eu sei como lidar com segurança em relação à educação dos nossos filhos, em relação à educação do meu filho, à birra, à desobediência, ao mal comportamento, tá bom? Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho. A Escola Maternidade com Graça é o meu curso onde a gente tem uma plataforma própria e ali a gente tem todo o material e todo um conteúdo de módulos e aulas gravadas online para equipar vocês. Fora isso, a gente também tem um encontro mensal. Uma vez por mês, a gente se encontra no Zoom ao vivo para tirar as dúvidas, para conversar, tá bom? Mas os conteúdos, eles são todos gravados, esses encontros são ao vivo para tirar dúvida. Mas se você não conseguir estar ao vivo, você pode assistir depois também. Mas lá dentro do curso, a gente tem dez módulos, mais dois módulos extras que eu já vou contar para você, onde a gente vai falar sobre as questões da educação de filhos à luz da Bíblia. Então, olha só, são dez módulos em quatro fases. A primeira fase é propósito, onde a gente vai falar sobre o propósito bíblico da maternidade. Ah, mas eu sou pai, mas eu queria que meu marido também assistisse. Quem que fizer a matrícula hoje vai ganhar o curso dos pais também. Essa é a primeira surpresa para vocês. Mas calma, fica até o final que tem mais uma surpresa para vocês também, tá bom? Mas a gente vai começar falando sobre o propósito, porque igual eu falei para vocês, a primeira chave que nós temos é a clareza. A gente tem que começar tendo clareza, tá? Agora, o segundo módulo que nós temos, a segunda fase dos módulos é compreensão, porque a gente tem que compreender a criança. Então, a gente vai falar sobre compreensão da criança, inteligência emocional, princípios bíblicos, para a criação de filhos e valores inegociáveis. A terceira fase é a conduta. O que fazer, então, com o mau comportamento dos nossos filhos? Como fazer? Como lidar com eles? Nós vamos ter ali três módulos, regras e limites, lidando com o mau comportamento, venenos da disciplina. Ali nesses módulos, a gente também fala sobre birra de maneira mais prática, como evitar, o que fazer, né? Então, nesses três módulos aqui, dentro da fase, conduta, regras e limites, a gente vai falar sobre regras das regras, como estabelecer regras, como estabelecer, comunicar limites, estabelecer limites, lidando com o mau comportamento, a gente vai falar sobre quatro ferramentas bíblicas para lidar com o mau comportamento, venenos da disciplina, são coisas que você, às vezes, faz achando que está fazendo muito bem, mas está fazendo mal, tá bom? E também é fé. A gente vai terminar falando sobre fé, que é conduzindo com os últimos dois módulos, conduzindo o seu filho para Cristo e o poder da oração de uma mãe, tá? Então, olha só, esse curso, ele é um curso completo para você que quer aprender sobre o que a Bíblia diz sobre disciplina, sobre instrução, sobre educação de filhos e, principalmente, para conduzir o seu filho para Jesus, tá bom? Olha só, além disso, essa turma agora, ela vai ter dois módulos extras, que é o módulo quebrando o ciclo do mau comportamento e a introdução à educação sexual para o seu filho. Como entrar nesse assunto com o seu filho? O que fazer? Como falar sobre isso com o seu filho? Sobre ideologia de gênero, tá bom? E a gente tem várias aulas bônus especiais sobre casamento, sobre gestão do lar, sobre adolescência, sobre pré-adolescência, muitas aulas legais também de bônus que vai de presente para vocês. Tem aulas bônus com crianças especiais, sobre autismo. Gente, as minhas alunas, elas têm acesso ao melhor. Quem é minha aluna que sabe disso, tá? Agora, além disso, a gente tem o encontro mensal que eu falei para vocês, tem o arquivo das nossas lives que ficam salvas sempre para vocês, tem pastas com materiais exclusivos para vocês, tem a academia do casamento que são 12 conteúdos para fortalecer o seu casamento, né? Que é algo importantíssimo também. E tudo isso para você ter sabedoria para lidar com o seu filho, paz de que você está fazendo o que realmente é bíblico, o que realmente é certo. Que uma das crises da mãe cristã é, eu estou fazendo o que é certo? Eu estou vivendo uma maternidade bíblica? Eu estou educando meu filho de acordo com aquilo que a Bíblia diz? Estou fazendo o que é para fazer? Usando o que é para usar? Não estou usando? Então, é para você ter paz, segurança de que você está fazendo o que é certo, autoridade e respeito para conduzir o seu filho, para realmente honrar você, entender sobre honra, sobre autoridade, sobre respeito. E, ó, você vai ter uma conexão de amor com o seu filho como você nunca teve, eu te garanto isso, e prazer e renovo na sua maternidade. Mamãe, se você está vivendo uma maternidade difícil, pesada, onde você se sente frustrada, culpada, insegura, perdida, você não está vivendo na plenitude que Deus estabeleceu para você. Amém? Tamires, o curso é uma benção. Participei da primeira turma. Que legal, Tam, e um beijo para você. Jaqueline, você tira dúvidas pessoais, pastora, durante o curso? Todas as dúvidas que vocês escrevem lá na plataforma, eu respondo vocês, tá bom? Todas as perguntas. E também, no nosso encontro mensal, a gente fala sobre, você pode abrir comigo também ali no Zoom, ao vivo, tá bom? E quanto que vale tudo isso? Me conta, quanto que vale para você ter todo esse conteúdo, conduzir o seu filho até Jesus, peraí, deixa eu desativar os comentários aqui. Conduzir o seu filho para Jesus, ter segurança para educar o seu filho, saber lidar com essas situações difíceis, né? Saber educar o seu filho, quanto vale tudo isso, hein? Deixa eu te falar. Não é esse valor, mas é esse valor que eu deveria cobrar para você, baseado nas minhas consultorias individuais, mentoria individuais, pelo menos isso, aliás, eu cobrava, nem consigo mais, mas eu cobrava R$950,00 por uma mentoria de uma hora com retorno de meia hora, mas eu não consigo mais atender todas as mães, eu quero te dizer que a melhor maneira que eu encontrei de atender as mães, de dar um suporte, de mentorear você, de instruir as mães, tem sido através do curso, onde a gente consegue potencializar, né? Eu consigo me multiplicar ali para atender as mães com as aulas gravadas, e a gente une forças ali e troca experiências nos nossos encontros, mas eu não vou cobrar esse valor de você, tá bom? Agora, o que que geralmente eu cobro é o valor de R$999,00, tem mamães que já entraram nesse valor, isso aqui não é gatinho mental, não é marketing, realmente é um valor que eu cobro, mas para vocês que estão participando comigo da live, olha só, eu nunca fiz essa parcela, quero te falar uma coisa, você que se matricular, isso aqui vai valer por 24 horas, tá? Só 24 horas, que vai rolar um cupom de 20% do valor que geralmente eu vou deixar aberto, um cupom especial para vocês, para quem está na live, eu vou liberar agora aqui o link, para vocês eu vou deixar aqui no link da biografia também, tá bom? Que é o cupom mamãe20, mas já vai estar, quando você clicar no link já vai estar o cupom lá, eu vou dar um desconto para você, mais 20% de desconto extra para vocês que fizeram a matrícula agora, e vocês vão poder ter um acesso a 18 meses, não 12 meses como geralmente a gente faz, geralmente você tem 12 meses de acesso aos meus conteúdos, aos encontros, às lives, à plataforma, todas as aulas, você pode assistir, liberando, a gente vai liberar dois módulos por semana, em cinco semanas você tem acesso a tudo, mas é claro que muitas vezes você não consegue, você quer rever, o seu filho vai mudando, vai amadurecendo, você pode voltar a assistir às aulas, as mães voltam a assistir muitas vezes às aulas, você vai ter 18 meses de acesso, coisa que eu nunca fiz, e também você vai poder parcelar em 18 vezes, então olha a parcela que vai ficar para vocês, 18 vezes de 34,62, com 34 reais por mês, gente, o que a gente faz com 34 reais por mês? É um real por dia, você com certeza, deixe de comer fora um dia, vai para casa, come alguma coisa na sua casa, 34 reais você não come nenhum lanche com a sua família, você não vai no cinema, você não sai com eles, você não consegue tomar sorvete, não consegue tomar açaí com a sua família, com 34 reais, a gente vai, a gente vai, vocês vão conseguir participar comigo lá do meu curso, tá bom? Então quero convidar você que está participando dessa live, vai estar aqui na descrição, aqui embaixo o link para você entrar nesse valor, que é especial para quem participou da aula, tá bom? Esse valor é para você, e eu vou dar de presente para você também o curso dos pais e o e-book 21 dias amando o seu filho, que é um livro especial que eu escrevi para as minhas alunas, um e-book exclusivo para as minhas alunas e eu vou liberar ele para vocês também, tá bom? Então mamães, deixa eu te falar uma coisa, quero fazer esse convite para você, para você entrar com a gente, aproveitar essa super promoção, vocês têm 24 horas para se matricular, tá bom? Vir comigo, lá dentro da plataforma eu tenho certeza que você vai poder tirar as suas dúvidas, você vai ser muito enriquecida, vai ter muito conteúdo, ok?